Fala aí pessoal, beleza? Canal dos Boleiros Games na área, eu sou o Oziel, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal em mais um episódio da nossa série do Modo Carreira Manager no FIFA 17. Pessoal, muita coisa vem acontecendo, o time tá em ótima fase, finalmente a gente engrenou uma boa sequência aí. Apesar de termos tido um deslize ultimamente contra o Chelsea, viemos de uma boa sequência de vitórias. E hoje a gente pode cravar de fato, cara, com todas as letras, a nossa boa fase. Porque nós estaremos enfrentando a equipe do Liverpool, meu querido Liverpool, os Reds, vai vir nos visitar aqui no nosso estádio. Enquanto isso, o Evel, apesar de ter tirado o F, evoluiu. Foi para o over 76. Na verdade ali disse que ele evoluiu, mas não evoluiu na prática, né, pelo que eu tô vendo, mas tá quase pelo menos, né. Enfim, nós vamos jogar contra o Liverpool, cara, e esse jogo é decisivo. Liverpool é o sexto com 17, a gente é o sétimo com 16 pontos. Vou precisar trocar aqui um jogador porque o Silva tá na seleção, vocês pediram muito pra eu treinar aqui o Lottin. Então vamos treinar o Lottin, vamos treinar o Lottin, voltar até uma finalização de longe ali que não é tão difícil, vamos ver se ele vai bem. Enfim, pessoal, é um jogo em que se a gente vencer, a gente ultrapassa o Liverpool na tabela e de quebra tem uma chance muito grande de entrar na zona de classificação para competições europeias, que é o nosso objetivo aqui inicialmente, cara. Como eu disse pra vocês, eu quero muito pelo menos ir pra Champions, pelo menos entre aspas, né. Porque lógico que a gente queria ganhar o título e tal, mas eu confesso pra vocês que nessa primeira temporada eu acho muito difícil a gente conseguir um título de Premier League. Mas, ó, a diretoria já veio aqui meter, soltar os cachorros. Basicamente, eles estão reclamando que eu ainda não contratei nenhum jogador da base. Eu não vou fazer isso agora, eu tô observando melhor ainda os jogadores que estão na nossa base. Bem, galera, eu vou elogiar aqui o Liverpool porque é o meu time de coração, porque é um time muito bom. Vamos ver se esse elogio vai se transformar em algo bom pra gente no jogo, né. Quem sabe a gente dá aquela esperançazinha pra eles e eles chegam, ah, tá fácil, tá fácil, ok. E aí a gente acaba ganhando, não sei, vamos ver. Bem, olha, recebi uma proposta aqui da seleção de Camarões. Como vocês se lembram, eu recebi uma proposta também de Portugal, recebi uma proposta do Uruguai. E há exemplo de Portugal que você olha e já vê logo, ah, Cristiano Ronaldo. Camarões é aquele jeito, você olha e vê logo, Eto'o, Eto'o, meu Deus, Eto'o, cara. Mas é outro mundo, né, velho? De Camarões pra Portugal é outro mundo. Olha o tanto de proposta que a gente tem. Uruguai, país de Gales, que você vê bem, eu logo. A gente tem Costa do Mafia, que você vê logo o Drogma, mano, só os ícones, né. E aqui Portugal e Camarões. Camaroon, Camaroon. Bem, vou esperar, vou esperar, não vou recusar nem aceitar nada porque eu sou bem egoísta, tá ligado? Eu quero que eles pensem que tem esperança todos. Mas vocês estão ligados que a gente tá entre Portugal e Uruguai, mas acredito que a gente vai mesmo pra Portugal. Vamos ver. O El Charal veio falar comigo, ele que se recuperou de lesão e disse que já está 100%. Ele disse que já significaria muito pra ele voltar nos gramados agora. Cara, em qualquer outra situação, o El Charal seria titular absoluto. A não ser, meu amigo, a não ser que a gente tivesse um jogador tal de baile jogando muita bola, né. Então, vamos dar prioridade pro baile nesse jogo de hoje por enquanto. Tá aí. Vamos pro jogo, Liverpool e Southampton, Southampton e Liverpool. Vou usar aqui o nosso uniforme... É, vamos jogar de preto contra eles de vermelho que fica mais fácil de diferenciar, né. Então, vamos assim. O nosso time vai ser o titular, não vou mexer em nada, nada, nada aqui do time. Ir-se embora, vamos pro jogo. Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui no St. Mary's Stadium para Southampton e Liverpool. Jogo válido pela Premier League. Muitos estão chamando o Ozil de louco, ele deixou o El Charal ir no banco. Mas, cara, eu confio no baile. Tá fazendo um início de temporada espetacular esse garoto. Já evoluiu bastante, tá mostrando que merece essa vaga no time titular. Tá aí a classificação. Liverpool 17, Southampton 16, adversários diretos aqui hoje em campo. Então, eu vou deixar o El Charal, até porque ele tá voltando de lesão, né. Vou deixar ele no banco por enquanto. Mas, ele deve entrar durante a partida. E, nós vamos ver aí como vai ser o desempenho da galera. Melhor defesa do campeonato, tá aí. É a nossa. Cinco gols sofridos apenas. O Chelsea é a segunda com oito. Mas, é aquilo que eu tinha falado pra vocês algumas rodadas atrás. Repito. A gente tem uma defesa muito sólida, muito boa. Porém, nós estamos com um ataque que não tá sendo muito efetivo. A gente marca poucos gols. No último jogo, conseguimos despejar 3x0 lá no Hull City. Espero que hoje consigamos a mesma façanha, né. Lógico que a equipe do Liverpool é muito superior ao Hull. Ainda mais treinada por esse mito. Tá aí o Jujan Klopp. Ótimo treinador. E tá aí o Mino Oziel. Dois amigos, dois parceiros, dois parças, né. O Klopp, realmente. Enfim, o Liverpool tem um time muito bom que vem com o Kairos, Clyde, Clavan, Matip, Milner, Leiva, Stuart, Henderson, Mané, Firmino. Mano, mais uma vez, parece que o Liverpool vem com um time um pouco misto. Mas não, mas é o time quase titular. Eu tava sentindo falta do Coutinho. Mas eu me lembro agora que o Coutinho foi vendido pro Tottenham, né. No início da temporada. Na primeira janela de transferências. Então, o Coutinho não é mais do Liverpool. Que desperdício, hein, cara. Que desperdício do Liverpool. Beleza. Bola rolando. Tá valendo. Liverpool e Southampton. Jogo na nossa casa. Vamos pra cima dos Reds. Vamos em busca de uma vitória que pode nos dar aí uma ótima subida na tabela. E já vamos chegando, como de costume, no início já pressionando, cara. Tentando uma finalização. Não precisa nem ser a melhor do mundo, não. Mas só enxutar e assustar já é bom. Olha o Snyder. Bateu. Bola sobrou aqui com o Baile. Ele vai carregando. Consegue cortar. Ajeitou. Snyder de calcanhar. Ajeita com o Davis. Davis. Faz o giro. Lá na ponta tem o Renato Sanches. Lá vem o Sanches. Lá vem o Sanches. Limpou pra bater. Bateu travado de novo. O Snyder consegue brigar ali com o Klein. Mas o Klein fica com ela. Esse switch que aparentemente tá substituindo o Coutinho é bem meia boca, hein, cara. É bem meia boca. Ainda bem que eles venderam o Coutinho pra nós nesse jogo. Vamos chegando. Vamos chegando. André Silva tá na área. O cruzamento é do Buffal. André Silva tá sozinho. Nossa, velho. Mano, arrancar a cabeça do meu atacante ali, velho. A gente não deu falta nisso. Malandro é malandro. Mané é mané. Só que esse mané é malandro. Faz o lançamento perfeito pro Coutinho. Boa jogada de Felipe Coutinho. Meu Deus. Que viagem, cara. O ateu. É o Firmino, louco. O Coutinho. O Coutinho nem no time tá. Que viagem, mano. É o Firmino. Eu vejo o brasileiro e lembro lá do Coutinho, velho. Mas que defesa do Lafonte, hein, cara. Que defesa do Lafonte. Ih, rapaz. Engrossou o caldo aqui pra cima do Klein. Ele entregou a paçoca. Ele entregou a paçoca. Bonito. Snyder. Snyder. Tem a passagem. Meu Deus. Que roubo, velho. O juiz terminou o primeiro tempo. Eu não creio, mano. Que roubo, cara. Ia sair cara a cara com o goleiro Baile, mano. Como assim, velho? Vem, pessoal. Fiz... É, mano. Tem coisa que só acontece comigo. Nossa. Eu já vou desistir. Desistir depois dessa, cara. Tem coisa que só acontece comigo, cara. O jogo tá muito truncado, mano. Muito truncado. Vocês não tem noção. Os dois times não jogam, velho. Não jogam. Assim, tá sendo um jogo bom. Mas não tem chute, cara. Não tem chute. Ninguém consegue penetrar a defesa adversária. Bola rolando no segundo tempo. Vamos ver se agora a gente consegue, né? Geralmente o nosso time cresce mais no segundo tempo. E a gente tem aí uma arma surpresa que pode vir a campo já já. Que é o menino, é o xaraui. Mas olha só quem vem fazendo a jogada. O Renato Sanches. Soltou no Snyder. Pra bater colocado. Snyder. Kairos defendeu. Tentei chutar porque ele não ia ganhar na velocidade. Mas eu esperava um chute melhor. Só que o Snyder é direito. Eu esqueci desse detalhe. Ih, rapaz. E agora... Agora deu... Agora vai dar certo, hein, cara. Agora abriu pro Mané. Olha o cruzamento. Cáceres. Sanches. Bertrand. Corteu mal. Pra variar eu cortei pra dentro da área. Ai, ai, ai. Primeira falta que o juiz marca certo pra mim, hein. Chora pouco, meninoziel. Vem pra cobrança. Mil. Nê. Bate pra fora. Saudades do Coutinho, hein, Liverpool. Saudades do Coutinho numa bola dessa. Bateu até bem, né, cara. Mas foi muito forte. Meu Deus, meu Deus. Passe errado. Firmino vai sair cara a cara. Lafonte. Lafonte salva a nossa pele numa jogada de saída de bola errada ali. Caramba, velho. Quase a gente toma um gol de graça. Seguinte, pessoal. Exclusivamente no jogo de hoje, um fato raro tá acontecendo, velho. O Snyder tá sendo meio que um problema pra gente, tá ligado? Porque a bola quando chega nele é sempre em velocidade. Então eu vou apostar no Pineda aqui. No Berlan Pineda. Vamos ver se ele no meio campo pode render melhor. Porque é um jogador veloz aí nessa posição. Boa bola. Cedric. Imprimiu velocidade. Lá vem Cedric. Solta a bola. Baile de primeira. Davis. Faz o corte. Boa bola. Bola pro Oberlan. Já bateu na primeira chegada dele em cima da zaga. O Lucas consegue o giro. Vai pro Milner. Mas o Davis tava bem esperto. Conseguiu roubar. Ih. Ih. Ih, rapaz. Liverpool de calça curta, hein? Vamos que vamos. Contra-ataque. A bola vem. Baile. André Silva. André Silva. Segurou. Olha a chegada. Boa bola. No Pineda. Pra fazer. Bate pro gol. Miséra. Bate pro gol, cara. Eu já mandei. Nossa, mas já pensou se ele faz o gol e ia acontecer exatamente o que eu falei, cara? Aí eu podia me achar à vontade dizendo que o treinador conhece o time. Nossa, mano. Ele demorou muito pra finalizar. Muito. Não é década. Mas vamos lá. O time é outro time depois da entrada do Pineda, né? Porque é um jogador que dá mais dinâmica. Olha a chegada. André Silva. Trabalha a bola com o Oberlan. Pineda. Boa bola, André Silva. Eu não creio que ele fez isso. Caramba, a bola. Não, velho. A bola quicou e ele chutou o vento simplesmente, velho. Olha a chegada. Bertrand. Buffal. Tentou ajeitar. Vai sobrar. André Silva. Kairos defendeu. Meu Deus, cara. Meu Deus. É muita tensão aqui no St. Mary's Stadium. O goleiro do Liverpool vai segurando o placar. Não sei se eu jogo na área ou se eu tento uma jogada mais segura. Caramba, velho. Final de jogo. Eu vou jogar na área. Já chamei a marcação ali. Vem bola na área. Quem sobe? Subiu e afasta a zaga. Mas ainda tá viva. Domina. Cruza. Sobe de cabeça. Tá viva. Clavan afasta. Vai acabar o jogo. Vai acabar o jogo. O juiz não acabou. O juiz não acabou, hein? O juiz não acabou. Ainda tem mais um ataque. Bota na frente Cáceres. Pra bater. Pra bater. É Kairos. Meu Deus, velho. A bola não entra. A bola simplesmente teima e não entrar, velho. Dessa vez foi o nosso zagueirão. O Cáceres. Pra vocês terem ideia, o cara foi pra ataque e ficou lá. Vamos de novo. Mais um cruzamento. Quem sobe agora? Quem sobe agora? Subiu. Tá viva ainda. Tá viva ainda, Cedric. Olha a pressão que a gente tá botando pra cima do Liverpool. Por que o Cedric fez isso? Cruzou muito mal. É, cara. Agora já era, né? Fim de jogo. 0x0. Mais um daqueles jogos, mano. O nosso time tem um tilt, cara. Tem um tilt quando joga com um time grande. Eu não sei explicar porquê. Mas mais um jogo que a gente joga bem melhor com o adversário. Não consegue vencer. Não consegue, cara. Não consegue fazer gol. A gente não teve um jogo tão superior como foi, por exemplo, o jogo contra o Chelsea. Mas jogamos melhor do que o Liverpool. Tivemos as melhores chances. Tivemos mais precisão. Mas mesmo assim a bola não teimou e não entrar, cara. O melhor jogador da partida no jogo de hoje foi o Cáceres. Atacou, defendeu. Foi bem, realmente. Mereceu o título. Já saiu aqui a notícia dizendo que Oziel não se arrisca com o El Charal. E ele tá dizendo, ó. Seria um risco colocar o grande El Charal no campo hoje e tal. Achei melhor ele descansar. Uma parte é isso mesmo, cara. Eu não vou arriscar por estar um jogador que acaba de vir de lesão. Não quero colocar ele logo de cara, assim. Ainda mais num jogo tão pegado como esse. Podia ser muito arriscado. Muito bem, estamos aqui pra mais um dia de treino. Então vamos lá pra mais um treinamento maroto da nossa equipe. Ultimamente a galera vem evoluindo muito, hein, cara. E olha só. Temos dois Asas aí. Um do André Silva e um do Prowzee. E por falar em Prowzee, ele já tá bem próximo de evoluir pra 7-9. É um jogador aqui prata da casa. Já estava quando a gente chegou. E é muito bom de bola, cara. Vem chegando muito próximo já de um over até considerável, né. Pra mim, quando chega nos 80, o cara já deslancha. Já começa a ser muito interessante mesmo. Bem, temos aqui o próprio Prowzee, né. Preocupado. Ele disse que leu especulações na imprensa. Como se eu estivesse querendo vendê-lo, cara. Mas não, cara. Não, não. Não tô pensando em vender ele, não. Agora você sabe como é, né, cara. Tem aquela história, né. De repente vem aí uma proposta muito grande, muito boa. Aí não tem como... Não tem como negar, cara. Não tem como negar. Bem, proposta do Uruguai está se vencendo, pessoal. Mas como vocês disseram que preferiam que eu fosse pra Portugal. Pra Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Portugal. Então eu vou recusar aqui a oferta do Uruguai. Foi muito disputado. Muita gente pediu Portugal. Muita gente pediu Uruguai. Mas eu vi que a maioria tá querendo realmente que a gente vai defender as cores da seleção portuguesa. E eu também tenho um carinho maior pela seleção portuguesa, né, cara. Vocês sabem, a gente já trouxe até série da Euro aqui. Portugal foi muito massa. Então eu vou ficar com Portugal mesmo por enquanto. Mas eu não vou aceitar agora porque eu vou esperar. De repente chegar uma proposta melhor, a gente consegue ir pra outra seleção. Acredito que não vai chegar, né. Mas enfim, a gente espera aí. Esperar nunca é demais. Às vezes é, viu, cara. Às vezes é. Principalmente quando se trata de garotas. Eu tenho aqui uma história muito triste. Bem, até que os efeitos do empate com o Liverpool não foram tão grandes aqui. Tão catastróficos quanto eu imaginava. A gente continua ali na briga com 17 pontos. Na oitava colocação, né. E temos o Liverpool, o City com 18 e o Manchester com 20. Estamos a 3 pontos do Manchester. Então, não é que estejamos numa boa situação. Mas não foi prejuízo, cara. Foi melhor empatar com o Liverpool do que perder, né. O Liverpool é um time grande. Então a gente tem que ter sempre cuidado. Bem, agora a gente vai ter jogo válido pela Liga Europa, pessoal. Exatamente contra o russo Krasnodar, velho. Só que eu vou usar o time um pouco reserva, galera. Porque o pessoal tá meio cansado. E o nosso próximo jogo lá no próximo episódio vai ser jogo de Copa, jogo de mata-mata. Então eu não quero tirar o gás de todo mundo aqui logo de cara, velho. Inclusive eu vou tirar até o Snyder, velho. Eu não ia deixar o Snyder aqui, mas eu vou tirar ele. Pelo menos no início da partida. E aí depois a gente vê, né. Se precisar, se já tiver na época do desespero, a gente bota o Snyder aí em campo. Então vai assim o time Lafonte, Evelte, Vandite, Amave, Cedric. Aí o meio de campo é formado só por jogadores reservas. O Proust, o Pineda, que vou manter aí. Foi bem. O Rojo Reblevist ali lá de volante. Temos o Baile pela direita ainda. No ataque, André Silva. E pela esquerda vai voltar aí. Finalmente, depois de alguns meses de fora, El Faraó, El Charal está de volta ao time. Ele que ainda nem fez gol, cara. Ele jogou uma partida ou duas e se quebrou, né. Está de volta agora. Vamos ver como é que está o menino El Charal. Muito bem, pessoal. Bem-vindos ao Union Park Stadium na Rússia. Para enfrentarmos aqui o Krasnodar. É o time que está na briga com a gente. Como vocês podem ver, também tem 9 pontos. E é 99,9% de chances que o Lille vai vencer o Aberdeen. Porque esse Aberdeen só está aí para perder, velho. Só perdeu tudo até agora. Então a gente precisa, pelo menos, cara, pelos meus cálculos. Já que a gente vai pegar o Aberdeen na última rodada, né. E eu, pelo amor de Deus, eu tenho que vencer eles. Eu acho que, pelos meus cálculos, a gente está a um empate de se classificar em primeiro aqui do grupo. Mas vocês estão ligados que se a gente perder, por exemplo, aí embola tudo, cara. Embola tudo. A gente pode até ficar de fora. Então vamos tentar fazer uma boa partida. Jogar com cautela. Jogar com inteligência. E tentar ir para cima do Krasnodar. A equipe do Southampton vem bem mexida. Mas tem aí uma grande estrela no seu plantel. Que é esse cara aí. El Farahó. El Charal. E que está recebendo, mais uma vez, a confiança do Oziel aqui. Vou escalar até como ponta esquerda. Que é a posição preferida dele. E vamos ver como vai sair o menino El Charal e El Farahó. Autoriza o árbitro. Está rolando a pelota. Vamos que vamos mais um jogo de Liga Europa. Rimou até, né. E está valendo. Vamos nessa. Vamos para cima dos russos, né. Oberlan. Lá vem o Pineda. Ele é muito habilidoso, cara. Tentou uma boa bola aqui. Sobrou com o André Silva para encher o pé. Ele bate no canto baixo. O goleiro foi buscar, hein. El Farahó. Trabalha com o André Silva. Tem a passagem lá na ponta direita. Não era nem aqui, não. Mas deu certo. O Oberlan conseguiu pegar a bola. Limpa bem o Oberlan. Trabalha no meio. O André Silva. Sobrou aqui. Girou bem. Girou bem. Bola no Prowsley. Para fazer o giro e bater para o gol. Defesaça do goleiro do time deles. Eu não sei o nome do time mais. É Krasnodar, né. Pois é. Agora o nome do goleiro, né. Eu não vou nem arriscar, velho. É russo. É russo. Basta saber isso. Time russo. Ou o cara se chama alguma coisa Ovit no final. Ou Popov. Ou coisa Ovi, assim. Ou o nome é muito escroto, velho. Ou é muito escroto. Não que Ovi seja um nome bonito, né. Enquanto a gente vai conversando sobre nomes. Altos escanteios aqui. Nada da gente acertar. Agora é o Charal de cabeça. Boa. Caboret. Tocou na área. Tira daí. Ah, eu vou tomar o gol de novo. De novo assim, cara. É uma... Não sei, velho. Não sei. Ai, meu Deus do céu, cara. De novo, cara. De novo. Dessa vez, eu vacilei. Era pra eu... Ó, nesse momento era pra eu ter apertado quadrado. Eu apertei o botão de passe. Depois eu apertei quadrado. Não deu tempo. O jogador não voltou mais. Mas a minha intenção é afastar sempre, cara. Mano, mas a gente toma muito gol assim, velho. Muito gol. E o pior é que geralmente a gente toma esses gols na Liga Europa. Já é combinado, mano. É... É, vamos lá. É o Charal muito bem. Muito disposto. Veio roubar essa bola aqui. Quase na defesa da gente. Solta com o Baile. Baile pra Cédric. Oberlan. É o Charal dispara. Bola pra ele. Vai chegando no Elfaraó. Belo giro. Levou pra direita. Fuzilou. Pegou o goleiro. Tá viva. Tira a zaga. É o Charal dando as caras aí, mano. Mostrando... Aqui veio. Giro. Ajeitou. Boa. André Silva devolveu pra batida. Ô, Oberl já ergue, velho. Bate bem na bola, cara. Não faz isso. Opa, opa. Entregaram a bola pro artilheiro. André Silva pra fuzilar. O goleiro pega de novo. O goleiro pega de novo. Olha o Joãozinho de novo fazendo fila. Invadiu a área. Vai fazer... Eita, que beleza. Que beleza de jogada. Quase quem faz era o Amave, velho. O Lafonte ficou estático. Muito bem, pessoal. Fim de primeiro tempo na Rússia. 1x0 para o Krasnodar. O Krasnodar que é o time que venceu a gente também na nossa casa. Eles foram os únicos que conseguiram vencer a gente. E estão aí vencendo de novo, cara. De novo. Vamos lá. Tem o segundo tempo todo. A gente tá pressionando. E temos aí totais chances. Só deu a gente, né, velho. O jogo todo só deu a gente. A gente tem chance de vencer eles, cara. Dá pra gente virar. Mas tem que botar a bola na rede, né. Essa é a principal dificuldade do nosso time ultimamente. Vamos ver aí se na segunda etapa temos melhores coisas guardadas. Bola rolando. Girou a batida. O Lafonte salva o Southampton. E, 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 olha o gol. Gol do Krasnodar. Smolov. Mano, mano, mano. Escorou. A gente tá criando todas as chances do jogo. Em duas jogadas eles vão lá e fazem 2x0, cara. É futebol. É bola na rede. O time da gente tá muito incompetente pra botar a bola na rede. A gente tá perdendo muito gol, deixando eles sonharem. E aí os caras vêm e aproveitam as chances. Só um milagre agora, hein, cara. A gente tem que fazer todos os gols que a gente vem perdendo. Vamos ver. Escapou agora. Escapou bem. Escapou bem. André Silva botou na frente. Estourou a bomba. Defendeu o goleiro do Krasnodar, velho. O goleiro tá parando todas as jogadas boas da gente, cara. Todas. Essa não foi nem tão clara, mas já tivemos melhores que ele conseguiu defender. Mas vamos lá de novo. Descanteio, Prowse. Cruzamento, subida de cabeça ali. Vai ficar com a gente. Não precisava nem ir pra bola, não. Mas ele foi, né? Então ficou com a gente aqui. Ó. 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 Ajeitou faz, meu filho. Ó. Meu Deus do céu. Como é que o cara me perde um gol desse, velho? Como é que me perde um gol desse? Meu Deus, mano. Não tem desculpa, mano. É só chutar aí. O cara chutou pra fora, velho. O Berlan. Abre o jogo bem pela direita. Um golzinho aqui seria interessante, cara. Pro nosso saldo no grupo. Vamos ver. Cedric, ajeitou. Olha a chegada. O Berlan. Bate pro gol, O Berlan. Bateu pra fora. Bateu pra fora, cara. Nada dá certo. Nada dá certo. Vamos ver. André Silva. Trabalha a bola com o El Charaui. É o faraó. Melhor em campo aqui, né? Tá se salvando na partida. Limpou duas vezes. Deixou o cara no chão. O El Charaui. Vai levando. Limpou pra direita. Aí não tinha espaço, né? Mas a bola volta com a gente. A Mave. Olha a passagem. Olha a passagem. A batida. Em cima do goleiro, velho. Em cima do goleiro. É, pessoal. Fim de jogo. A gente vira freguês. Fregueis. Fregueis, né? Fregueis do Krasnodar, velho. O Krasnodar tá classificado. A torcida vibra muito. E nós vamos ter um joguinho a mais aí pra tentar a vaga, cara. Que o bicho vai pegar agora, hein? O bicho vai pegar na última rodada. Porque não tem nada definido pro nosso lado. Doze finalizações a três. Mais posse de bola. Mais finalizações certas. Mais precisão nos passes. O time joga bem melhor. O time engoliu o Krasnodar. O time jogou muita bola. Só que não faz gol, cara. Não faz gol. Não consegue botar a bola na rede. Por isso que eu falo tanto do André Silva, velho. Porque ele tá sempre nessas partidas e ele não consegue fazer o gol. Ele chuta muito. Finaliza e tal. Mas não entra. A bola dele não entra. Ele não consegue fazer gol. E hoje não foi só ele, né, cara? Perdemos muitos gols. Principalmente aquele volante lá. O Roger Javich. Perdeu dois gols feitos, cara. Complica, cara. Complica. Porque a gente tá fazendo um bom trabalho. Mas estamos pecando na hora de definir a jogada. Na hora de finalizar. Isso pode ser muito prejudicial pra gente. Já tá sendo, né, cara? Bem, pessoal. A verdade é que apesar da nossa derrota, a gente já vai meio que garantindo a nossa classificação. Porque aconteceu um daqueles milagres de FIFA, tá ligado? O Aberdeen venceu o Lille, cara. Sim, o Aberdeen venceu um. Venceu o Lille. Então é o seguinte. Nós vamos ter a última partida em casa contra o Aberdeen. Que é um time muito, muito, muito fraco. E o Lille vai pegar a pedreira do Krasnodar aí. Ainda na última rodada. Então só uma combinação de resultados muito grande. Por exemplo, a gente teria que levar um gol e eles fazerem dois. Ou a gente levar dois e eles fazerem pelo menos um e tal. Pra dar a diferença no saldo de gols. Mas é muito difícil a gente perder essa vaga, cara. Só um empate já nos classifica. Porém, não podemos ir com salto alto, né? E existe sim uma possibilidade, caso o Lille vença o Krasnodar. Que a gente ainda consiga essa vaga na primeira colocação. Mas é muito remota essa possibilidade. Eu confesso pra vocês. Só que dá pra sonhar, né? Depois que a galera começou a meter 6x1 na Champions. Eu não duvido mais de nada, cara. Tá aí o artilheiro da Euroleague. Que é o Calu, do Retabellique. Cinco gols. E ao lado do Devic. Nas assistências a gente tem aí, como principal assistente. O Shahe Shouchi e o Promes, né? Os dois tem 3 assistências. O Pierre-Emily Rojjevich. O Pierre, né? Veio me agradecer por eu ter dado chance pra ele jogar, cara. É. Ele joga bem, cara. Mas ele perde muito gol, mano. Eu tô ainda engasgado com os gols que ele perdeu, velho. Tô meio cabreiro aqui ainda. Mas beleza, beleza. Ó. O desempenho dele tá superando as expectativas. Lembrando que ele é um jogador também prata da casa. Um jogador que já estava na nossa equipe. Uma jovem promessa aí. E, cara, é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. O vídeo de hoje foi interessante. Tivemos alguns desenrolares importantes. Acabamos empatando com o Liverpool. Mas não foi um resultado tão ruim. Mantemos ali a nossa posição. E aqui na Liga Europa sofremos uma derrota do Ida. Sofrida, aquela de chorar mesmo. Para a equipe do Krasnodar. Só que no próximo vídeo não tem mais pra onde a gente chorar, não, amigo. Porque no próximo vídeo tem jogo decisivo. De quartas de final de Copa. Jogo válido pela EFL Cup contra o Everton. Então, a gente precisa vencer para continuar na competição e ir para a semifinal da Copa. Que seria um resultado heróico, sensacional para a gente. Depois, tem um jogo contra a equipe do Crystal Palace. Que não se enganem, cara. O Crystal Palace é uma boa equipe. O jogo vai ser fora de casa. Então, a gente vai precisar abrir bem os olhos para essa partida válida pela Premier League. Pelo menos, galera, a partir de agora, na Premier League, a gente já enfrentou os grandes times, assim, digamos assim, né, cara. Agora vai pegar um pouco mais leve a tabela, como vocês podem até ver aqui no calendário. Nós teremos jogos um pouco mais leves pela Premier League. Então, acredito que agora sim é a hora da gente começar a somar vários pontos, muitos pontos. Fazer sequência de jogos bons, tá ligado? A gente conseguiu manter um bom ritmo. Mesmo jogando contra grandes equipes como Liverpool, contra Manchester, contra Leicester, contra Chelsea. Conseguimos manter um bom ritmo. Então, agora é só continuar nesse trabalho que a gente vai conseguir. E começar a farregou, né, cara? Começar a farregou. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Deixa aquele like e compartilha esse vídeo nas redes sociais. E me sigam nas redes sociais. Link do meu canal, Instagram, Facebook, Twitter. Tá tudo aí na descrição. Segue lá. Até a próxima, galera. Um forte abraço. Tamo junto. Valeu e fui! Um forte abraço. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti